Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje nós vamos fazer um modelinho de bolo de Natal pra vocês bem fácil e lindo. E lindo, fácil e lindo e criativo, então vocês conseguem também adaptar as cores que vocês quiserem, tá? Aqui a gente vai fazer um cachepô, cachepô com bico, que a gente chama de cachepô bordado. Então a gente vai fazer, primeiro alisar o bolo e vai fazer o cachepô usando dois bicos depois. Certo? Então vocês podem fazer nas cores que vocês quiserem, aqui hoje a gente vai usar o rosa, vai dar uma cor diferente assim pro Natal, um rosinha claro e dois tons de verde pra fazer o cachepô bordado, certo? Então espero que vocês acompanhem, vocês vão ver que é bem simples, fácil e vocês vão conseguir fazer aí tranquilamente. Então vamos lá, né? Mas antes disso eu tenho que lembrar vocês, pra quem não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber as notificações de novos vídeos, comente e dê o nosso like, tá? Então vamos lá! Então aqui eu vou usar pra fazer o rosa, eu quero um rosa seco, bem clarinho, eu vou usar esse rosa bebê da Mago, que ele já tem um tonzinho bem bonitinho. Fica um tonzinho clarinho, já bem, ó, seco de danoninho. Se você não tiver o rosa bebê, você pode usar o rosa cereja com pinheiro de marrom, pra ele ficar uma cor mais seca, não ficar aquele rosa tão forte. Um chiclete, né? Ficar aquele rosa mais bonitinho. Cor de danoninho mesmo, que é aquele rosinha bem fofinho. E aqui vamos alisar, como a gente já mostrou pra vocês, várias vezes. Tchau, tchau. Tchau. Então, aqui pra gente fazer o bordado, né, o cachepô bordado, eu tô usando duas cores, tá? Aqui eu tô usando o verde folha da Mago, que tem esse tom aqui mais fechado. E aqui eu tô usando o verde folha da Mix, só que eu coloquei um pinguinho de marrom. Então, pra ter essa diferença aqui de dois tons de verde, tá? Que é o que a gente quer pra poder fazer o trabalho com bico. Então, vamos lá. Pra fazer o cachepô, a gente vai usar esses dois bicos. Aqui tá o M, bem conhecido por a gente. E aqui, com o adaptador, a gente colocou o 32. 32. Coloquei o adaptador porque pode ser que eu queira trocar o bico, tá? No meio do caminho aqui, vamos decidir juntas. Então, eu vou começar com o 32 da Wilton. E separei aqui também o 21, que eu vou apitando um pouquinho com menos dentinhos do que o 32. Caso eu queira finalizar com ele, tá? Então, por isso que eu coloquei o adaptador, que é só trocar o bico. E você consegue utilizar o mesmo saco e a mesma cor. Então, vamos lá. Começando por baixo aqui. Com o bico, um M. A gente vai fazer umas rosetas, estercaladas, tá? Um espaço. Começar sempre pelas costas. Faz a pitanga, gira em cima dela. Com o bico 32, vamos fazer umas mini rosetinhas, tá? Faz a pitanguinha e gira bem em cima dela. Etercalada também, uma mais em cima, outra mais embaixo. Então, eu vou dirigir em cima. E arrastando pra cima, tá? Essa pontinha do bico. Gira em cima, para de apertar, arrasta pra cima. Agora, eu vou trocar pro bico 21, ó. Vou poder fazer essas pitanguinhas. E agora, eu vou só preenchendo esses buraquinhos ficarem embaixo. Com essas pitanguinhas, só. Tampando aqui. Tampando aqui. Tampando aqui. Ó, então, mesmo jeito que a gente fez aqui embaixo, a gente tá repetindo aqui na lateral, em cima também, tá? Então, bota primeiro as rosetas, igual que eu fiz lá embaixo. Depois, essas mini rosetinhas. Vai preenchendo todos os buraquinhos. O máximo que você puder encher. Pra depois vir só com as pitangas e completar todo o rosa, pra ficar bem verdinho em cima. Vocês vão ver que no final, o efeito fica bem bonito. Então, só... É quase um bordado mesmo. Você vai bordando o bolo todo. Então, fecha o cachepô agora. A gente vai... O quê? Diga aí, Rafa, o que a gente vai fazer? A carra brilhinha. Claro, tem que ter um brilhinho, né? Nessa vez eu vou... A gente vai colocar só nessa parte rosinha. Cadê as costas da frente? Sacar o brilho aqui só nesse vermelhinho. Nessa parte rosinha, pra ele ficar mais em destaque, sabe? Cadê o brilhinho ficar, ó? Com a pinça, tá? A gente vai colocar alguns sprinkles também espalhadinho nele. Mas antes de colocar os sprinkles, vamos colocar o topper, né? Vamos colocar o topper primeiro. Então, a gente separou aqui um de Feliz Natal. Pra colocar bem aqui na frente, junto com três estrelinhas de biscoito. Mas pode ser de scrap também, tá? Se vocês quiserem ou simplesmente não ter. Hoje é colocada a plaquinha. Agora a gente vem colocar os biscoitinhos de estrelinha. Fofiane, fofiane. Agora só pra finalizar, ele vai colocar uns sprinkles dourados. Só pra dar um charmezinho a mais. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aqui a gente fez o nosso cachepô bordado. Fez nos tons de Natal, mas vocês podem fazer na cor que vocês quiserem. Cada bico que vocês usaram aqui pode ter uma cor diferente e vai ficar bem colorido e bonito. No lugar de rosa, vocês podem usar o vermelho, que é bem tradicionado a Natal. Até branco e fazer esse cachepô vermelho e verde fica também bem bonito, tá? Não saquem muito o brilho. Vocês vão ver que no Natal tem que ter brilho. Aqui a gente colocou biscoito, vocês podem colocar o topper que vocês quiserem. Até colocar a árvore de Natal, o que vocês quiserem. Vocês podem usar a criatividade, tá? Mas cuidado também pra não encher muito, porque já é um bolo com muita informação. Tanto que nos sprinkles a gente desvoltou só uns pontinhos de luz, só pra dar uma diferenciada. A gente não encheu os sprinkles, porque o bolo já é todo trabalhado no bico, né? Então, fora isso, pode tacar brilho, pode meter cor aqui, que vai ficar bem bonito esse trabalho, certo? Espero que vocês tenham gostado. Então não se esqueçam de comentar, de nos seguir nas redes sociais, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações de vídeo novo, tá? E até o próximo. Então, um beijo! Tchau!